Há uma fraquíssima possibilidade de ele se transmitir de uma pessoa para outra e, portanto, a propagação não é uma hipótese neste momento a ser equacionada. Faleceu hoje um doente que estava internado e que tinha a doença Covid-19. Acabei de decretar o estado de emergência. Foi em março que Portugal se juntou ao resto do mundo e parou. Depois de, em novembro de 2019, ter surgido na China um novo coronavírus, o mundo foi sendo invadido por um inimigo desconhecido que se foi espalhando. Se na rua o movimento abrandou, nos hospitais a realidade foi diferente. Os profissionais de saúde tiveram de se reorganizar para receber doentes com e sem Covid. Reorganizámos as postas, fortalecemos equipas. Tivemos que integrar enfermeiros, auxiliares, que vieram de outros serviços que, entretanto, foram desativados e que vieram trabalhar para a nossa agência. Os doentes que estavam 20 ou 30 dias internados, nesta altura estão 10, 11, 12 dias internados. Era um bicho desconhecido. Com o comportamento que nós íamos ouvindo, íamos e ninguém estava a controlar muito bem. Ao princípio vinha com medo. Nós preparámos-nos para o pior, mas esperámos o melhor. Fomos treinados para lidar com a doença, para lidar um bocado também com a parte do sofrimento humano. Tenho dito muitas vezes aos meus colaboradores que, de facto, eles são os meus heróis neste momento. Heróis foram também os professores e alunos que, em tempo recorde, tiveram de se habituar a novos métodos de ensino e aprendizagem. As salas de aula passaram a ser um ecrão aos quadradinhos ou um estúdio de televisão. Foi o regresso da telescola, agora chamada de estudo em casa. A nossa maneira de ensinar não está preparada para a distância. Aquilo que nos alimenta e aquilo que nos dá aquele calor na alma é, naturalmente, estarmos com os alunos. O meu cordão bílical vinha sem isto. O deles não. Nós só dizemos é aquilo que eles fazem. Olha, a câmera, ligou-se o som. Essa parte é muito complicada para mim. Obrigados a estar fechados em casa e com a economia praticamente parada, o dia-a-dia dos portugueses transformou-se. Anda a fazer a sua vida normal, é? Não, não saio de casa. Tem alguns mercados pequenos que o acesso já é complicado, muita fila e quando há acesso os produtos também estão bem escassos. Procuro ter o que preciso. Trago luvas e máscara e desinfeto-me e descalço-me à entrada da porta e ponho o casaco na marquisa ou só. Eu só saio para correr mesmo. O toque praticamente desapareceu, não é? Deve-se muito mais a caminhar e a passear a case e a correr. E as tais tentas traz mais benefícios do que prejuízos. O peso da pandemia fez-se sentir sobretudo na liberdade dos portugueses, a mesma que pela primeira vez em 46 anos foi celebrada em locais vazios. Este ano, 2020, o homem da bandeira, finalmente sós, como dizia o Marcelo Caetano. Mas este solo é um solo muito triste. Sempre muita tristeza. Muito tristeza profunda mesmo. Uma mágoa infinita. Lá para esta avenida, no dia 25 de abril, e ver o que estou a ver, é muito triste. Passo a passo foram as contestações aumentando pelo país. Profissionais do espetáculo, da noite, da restauração e da aviação, fizeram-se ouvir pelas ruas, numa altura em que o futuro das suas profissões, negócios e empresas se tornou cada vez mais incerto. O circo parece que não existe. Nós não somos considerados cultura, não sei porquê. Somos os espetáculos mais antigos do mundo. Então, o teatro e o bala, tudo adveio do circo. Mas o circo é que não é cultura. A cultura é a arca do tesouro dos povos. Quem não sabe e não tem cultura, é ignorante. Isto não é só um problema da TAP, mas é um problema nacional. Da TAP, diretamente, dependem 100 mil postos de trabalho. A noite vem reivindicar o pacto, há nove meses está fechado e sem qualquer tipo de apoio. Neste momento as empresas são todas polidas. Estamos perdidos. A noite se afia sem dormir. O descanso é a coisa que nos traz mais familiaridade e a parte psicológica. Mas vamos tentando-nos ajudar uns aos outros. Eu estou a dizer que me apetece mesmo suicidar-me, porque vejo que os negócios a suicidar-se também. Nós não vamos parar. Todas as semanas nos vamos manifestar. O ano de 2020 foi de mudanças que se fizeram sentir nos mais diversos quadrantes, incluindo nas áreas do desporto que se fizeram distinguir. O Banco de Portugal é fulcral. Não seremos moleta de ninguém. Não seremos mordomo de nenhum outro partido. Não nos vamos diluir em nenhuma força política. É um sentido de ver e de prazer em subir ao meu país. Se 2020 foi ano em que palavras como revolta, silêncio e vazio, se repetiram diversas vezes. A palavra despedida será a que marca a partida de alguns nomes que ficam na história de Portugal. 2020 termina com a esperança no horizonte. A chegada da vacina contra a Covid-19 deixa no ar uma das frases mais repetidas ao longo do ano. Vai ficar tudo bem.